Olá pessoal, tudo bem? Bom, esses últimos dias nós estamos presenciando um evento astronômico que não ocorre da mesma proximidade, da mesma grandeza de evento há pelo menos 800 anos, que é justamente a conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno. Hoje nós faremos uma apresentação de vídeo gerado por computação gráfica pela minha equipe e nós vamos apresentar isso para vocês aqui neste canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal Nossa Praça Israel, no vlog do Alexandre e também, se não estiver inscrito ainda, no canal Bolsonaro 2022. Também não esqueçam de ativar o sininho das notificações para todos os vídeos, porque o YouTube nem sempre avisa vocês, mesmo que vocês ativem o sininho, muitas vezes ele não avisa, mas sempre procurem pelos nossos canais porque sempre há novidades aqui para vocês. Agradeço a vocês, tá pessoal? É muito importante a participação de vocês, o sentido das nossas publicações são para vocês. É esse o objetivo dos nossos canais. Todos os links de campanha e também dos canais de YouTube estão aqui na descrição desse vídeo. Tá certo? Obrigado, pessoal. Vamos lá ao vídeo. Tirando os aspectos religiosos das interpretações desse fenômeno que está ocorrendo nos últimos dias nos céus do mundo, tirando esse aspecto profético, nós vamos aqui fazer uma abordagem meramente científica. Hoje apresentaremos um vídeo especial produzido por nossa equipe de um fenômeno astronômico raro e que estamos presenciando nos céus nesses últimos dias, próximos a dia 21 de dezembro, que foi o solstício de verão aqui no hemisfério sul. O alinhamento ou conjunção planetária entre Júpiter e Saturno é um fenômeno raro que acontece normalmente em centenas de anos. A última vez que os dois planetas estiveram tão próximos na projeção da abóbora celeste foi há cerca de 800 anos. Outras aproximações não tão grandes ocorrem, naturalmente, e a próxima será no ano de 2080. Então vejo que é um fenômeno bastante raro. O planeta Júpiter está a cerca de 887 milhões de quilômetros da Terra e o planeta Saturno está a cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros da Terra. Ambas essas medidas são distâncias médias, porque os planetas, logicamente, orbitando em volta do Sol, eles têm distâncias diferentes uns em relação aos outros. Portanto, tem uma distância média de separação entre esses dois planetas na ordem de 500 milhões de quilômetros. Porém, na observação nos céus, vemos a projeção planar dos planetas que ficam bem próximos, a menos de um quinto de arco do tamanho da Lua aparente no céu. O surpreendente planeta Saturno, o famoso planeta dos anéis, tem dimensões ligeiramente menores que de Júpiter, sendo bem menos brilhante nos céus, justamente por ser menor e também mais distante. Saturno tem 120 mil quilômetros de diâmetro, pouco mais de nove vezes o diâmetro da Terra, uma massa de 95 vezes a do nosso planeta, com um volume de 754 vezes o da Terra. Mas por ter uma densidade superficial muito baixa, constituída essencialmente de gases a partir de hidrogênio, o que faz sua gravidade superficial ser menor até do que a do nosso planeta. É campeão em número de satélites, tendo mais de 80 satélites naturais ao seu redor. Titã é o maior deles, é o segundo maior do sistema solar, com 5.151 quilômetros de diâmetro equatorial. Titã também tem chamado a atenção da comunidade científica por apresentar elementos químicos, que são a base da vida. Os espectrógrafos da sonda americana Voyager 1 deram a existência de molécula orgânica em sua constituição. E isso é muito interessante. Então, particularmente, esses hidrocarbonetos são a base da vida. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tendo um diâmetro de 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, mais de 142 mil quilômetros, e um volume de 1.321 vezes o volume do nosso planeta. A sua massa é de 318 vezes a da Terra. É um colossal planeta, com a maior parte de sua constituição sendo formado por gases, essencialmente cristais de amônia e, possivelmente, hidrosulfeto de amônio também. Por isso, é dito um planeta gasoso no sistema solar. Sua gravidade equatorial é cerca de 2,5 vezes maior que a da Terra. E uma pessoa lá, portanto, com 75 quilograma-força aqui na Terra, pesaria lá cerca de 190 quilograma-forças. Embora não seja possível pousar na sua superfície, pois há muitas camadas gasosas antes de chegar a um núcleo mais sólido. Em Júpiter, há um grande furacão, uma tempestade anticiclônica permanente, onde é chamada mancha vermelha, onde somente ela possui mais de duas vezes o tamanho do nosso planeta. Só a mancha. Essa mancha planetária tende a sumir nas próximas décadas. Júpiter possui 79 satélites naturais confirmados, sendo os principais, os maiores, aqui dizendo para vocês, Iu, Europa, Calixto e Ganymedes. O maior satélite natural do sistema solar, Ganymedes, com um diâmetro de 5.268 quilômetros, ou seja, praticamente 1.500 quilômetros apenas menor que o planeta Marte, e 388 quilômetros maior que o planeta Mercúrio, sendo comparável ou compatível, portanto, com dimensões planetárias. Mas o fato mais importante sobre esse planeta, Saturno, claro, é a presença de anéis, mais pronunciados que de outros planetas. É bom lembrar que Saturno não é o único planeta que possui anéis. Nós temos Urano também com anéis, mas é o que tem os anéis mais pronunciados, mais brilhantes. Não se tem ainda uma certeza do que formou esses anéis. Pode ser captura de cometas que tenham sido destruídos pela gravidade do planeta Saturno, ou mesmo uma grande lua, um grande satélite natural que tenha sido destruído também por essa força gravitacional. O que se sabe é que esses anéis têm mais de um bilhão de anos de formação. É um bilhão de anos de formação. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 As 20 horas. E ainda é uma aproximação muito boa para o presente dia. Hoje nós estamos no dia 23 de dezembro de 2020. Vejam as órbitas dos planetas identificadas nas imagens e a linha praticamente reta que liga a Terra passando por Júpiter chegando a Saturno. Certo? Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Um abraço a todos. Patriotas, se você gostou, compartilhe esse vídeo.